Música Segunda-feira, pravas velas Estamos descendo no sentido do ar, eu já iria total dormir bem Bom, de ontem pra hoje perdi até a hora, tô duas horas atrasado Eu marquei com alguns corretores aqui embora já pra ver mais algumas casas A casa que a gente tinha alugado, deu um problema Acho que já tinha sido alugada e mesmo assim a gente escolheu a casa errada Mas hoje estamos descendo novamente aí na missão de subir pra São Paulo De volta pra São Paulo com a casa alugada, né? Já fechada, já tudo certinho Então, acompanha, estamos indo pra Guarujá A gente fala desse seu porque é uma serra Então São Paulo, Guarujá é uma serra Tá dormindo, filho? Não O pessoal ir atrás tá dormindo Não, já acordaram todas Mas as duas aqui estavam lá, inclusive fez até um... Sabe que não cai a cabeça assim, ó Escorregou Vamos pular na piscina pra testar? Claro Tem que testar, tem que testar Acho justo E a nota tá engolindo o cuspe O que? Você também vai? Ah, se vocês ir primeiro? A gente só vai se ele for Só vai se dá certo Só se você for É, se você for Nossa, tinha esquecido desse detalhe Mas eu pulo Não tem problema não A gente compra um secador no caminho, tá? Não, deixa secar natural Não dá nada Não dá nada Então é isso, galera Acompanha Estamos indo Fideliza É nóis Parei o carro Não pra mijar Mas pra tomar o suplementinho Eu tô em jejum ainda Eu vou tomar um... Expel É um diurético natural Olha a visão Então, galera Quando a gente fala descer, né De São Paulo pra praia É isso É uma serra que a gente desce Então estamos com meia hora do... De Guarujá De Guarujá Descer na praia Vamos Tô ansioso Eu achei perto Achou perto? Achei perto Acharam perto? Perto Fazinho, adivinha É Como a gente vai... Os feriados Acho que a gente vai ter que vir Uma semana antes só Mas achei perto Foi tranquilo Então estamos chegando aqui Novamente no condomínio fechado Vamos ver como é que vai ser Pra entrar novamente Vamos ver se o pai libera Tem que ver, né? Tem que ver, vamos ver Vamos ver Tem que ser barrado aqui não Dá não Vamos ver, vamos ver Então chegamos aqui no condomínio Não sei se é liberado Essas quadras de tênis De futebol Estamos funcionando Delivery Pra nós Oradores Todos os oradores Aí vamos ver Mas Tem até um restaurante aqui Mas vamos comer Tá com fome? Ah, eu tô Já deu o horário Da minha norma Eu também tô com fome Mas vamos ver Vamos ver no que dá isso aí A ansiedade é maior Do que a fome Então vamos ver Nossas Vamos ver essas casas aí Essa tem quadra, hein? Obrigada Você viu? Tem quadra Piscina 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 Gostei dessa Quadrinha de futebol Fazer um contra Vamos dar uma reformada Obviamente, né? Na quadrinha Dá pra brincar de bola, mano Dá pra fazer uns vídeos aqui Gostou, Fia? Nossa, aí sim E aí? Imagina Já imagina a nossa galera aqui Gostei dessa Gostei dessa Gostei dessa primeira aqui De cara Sinuca Fazer sinuca striper Olha lá Nossa, também Muito brilhante Com a casa clarona Muita luz Muita luz Dá Piscina Como é que eu não faço pra ti? Gostou dessa? Muito Enorme Enorme, né? Cabe todo mundo Nossa Cabe mais gente Do que a gente poderia trazer Eu acho, né? Todos os quartos Suíte Banheiro pra todo mundo Com duas camas Não, muito da hora Tudo iluminado A casa muito clara Nossa E a piscininha Tem outro quarto Tem mais dois quartos Com vista pra piscina, sabia? Sem ser a suísta 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 Suíte master Que legal Eu já gosto de alugar Eu já gosto de alugar pra final de semana Então eu não gostei muito Tá um pouco caído Tá caído Mas aí vem a outra Vamos ver Vamos ver Invadiu o... O que vocês vão fazer? Tô no motorista Mentira A gente vai só se trocar mesmo Todo mundo Vamos colocar o que? Shortinhos, né? Tá mal calor Lá em São Paulo Tava mal frio Aí eu tenho que ficar aqui fora Esperando Você pode esperar só um pouquinho Pra gente se trocar Então sobe os vidros aí, né? Tá bom Vou deixar Cadê a chave? Aperta no freio Eu vou pegar Ah, tô te apertando Aí sobe os vidros Sobe o meu Vai ter que subir o meu Me lasquei nessa Então é isso, galera Tô movendo algumas casas De alugueles aí E vamos... Quem sabe Hoje a gente sai com a nossa mansão E aí? Trocaram já? Já Ó, esse aqui é o que eu trouxe Você não trouxe o seu, né? Foi Não Caraca, mano Aí nós vamos na casa Alugar Proprietário Olha, eu falo Mano, tem de nada Tem de nada O que você quer montar aqui? Trazendo as boladinhas assim Shortinhos Nem deixaram Não, não deixaram A minha mulher tá Só quer vendendo No que lugar Viu vocês aí E falou Mano, esse cara vai apontar Tão me conhecendo Mais uma casa aqui Piscinona E eu tô comendo Tão me limpando ali Piscininha top A outra é maior, né? A outra é maior Mas esse aqui é mais sintuosa Sei lá Tão me conhecendo Tão me conhecendo Outra hora O tamanho dessa Que eu vou no quintal, né? Pra gravar um conteúdo diferente Então Vamos ver Tomara que dê certo Eu já visito umas seis casas hoje Tô em mais uma casa aqui, galera Tô em mais uma casa aqui, ó Tão me conhecendo Não posso falar Mas patrocinadores Sócios Futuro Então O que a gente tá fazendo aqui Não é ego Não é ostentação É negócios Então a gente vai alugar uma mansão Pra fazer bugar Pra fazer acontecer Nesse YouTube Véio aí Pra fazer, caralho Tô gura do YouTube Vou mudar Vou mudar um pouquinho O conteúdo que a gente tá postando E não que nossa essência mude Jamais Musculação tá na alma Mansão Maromba tá na pele Dona Amélia também Então A essência da Dona Amélia A essência da Mansão Maromba Nunca vai mudar O que que é a essência da Mansão Maromba Mudar de pé no chão Dona Amélia Tudo isso e mais um pouco Então Tamo rodando Mas vai achar Nosso queijinho na praia Gostei dessa As meninas tirando foto Tá pegando sono Tá? Fica legal Você manda pra mim Essa que eu postar No Insta da Mansão Ficou legal? Manda pra mim aí Já Passa no grupo Quer dizer A gente tem o grupo da Mansão Gostei dessa Gostei dessa Pai Bacana Quer dizer que você é corretor aí Grava uns vídeos Como que tá seu canal lá? Tá bombando Tendo muitas visualizações lá Trazendo o pessoal Seu nome tá como no canal? Dalton Neymar Eu vi que você gravou Dalton? Neymar Eu vi que você gravou umas casas de 20 milhões Qual foi a mais cara que você gravou? Uma de 8,5 Caralho, mano É muita grana Oi Então galera Vou deixar o link na descrição Corretor Agora o Jair inteiro você faz? Agora o Jair inteiro Então você tá precisando casa de temporada Casa Isso, daquilo Foi Fica aí Vamos fazer uma foto Vamos fazer uma foto Olha lá as meninas Os caras com o dronezão brincando E aí gente Vocês já se sentiram em casa, né? Já estamos aqui Já nos acomodamos na rede Ah, já estamos prontas na verdade A gente pode ir já As meninas gostaram dessa Casa mais atual Tem um terreno pra gente Fazer um conteúdo E tem a principal academia Que a gente vai botar Já falei com a proprietária Que tá ali Já falei com o patrocinador meu De academia Então a gente entrando Pra dentro da casa Primeiro passo é ter academia Então final do ano A gente vai ter academia Na mansão de verão, mano Olha, tem até Horta A gente vai ter que ter uma horta aqui, tá? Horta da mansão Maromba É, já tem ali uma cebolinha Pode Aí, ó As ideias Olha os conteúdos Olha os conteúdos Então Fideliza no like Deixa nos comentários aqui Hoje eu tirei o dia Pra fazer isso Semana passada também Eu tirei o dia Pra realmente, galera Não ser um youtuber falido Igual eu tava explicando Pra proprietária da casa Ela é publicitária Ela falou que fechou Algumas ações Com alguns youtubers Trinta pilas Imagina Eu nunca ganhei isso numa foto E ela falou que fecha Patrocínios aí Eu já não vou ver Trinta pilas Sabe quem ganha trinta mil reais? Pra tipo Sair na coca No Guaraná Tipo assim Não sei quem esse cara Aqui é o Luciano Ruck Sabe quanto esse cara ganha? Não sei Mas imagina você Uma fotozinha Ela fechou com a Nivea Com a outra Imagina Você ganhar trinta pilas Pra uma foto Uma ação de Três fotos no mês Então a gente tem que levar O nosso canal Nossa imagem Pra outro patamar Pra gente também ganhar Trinta pilas numa foto Quem sabe um dia Chegar nesse nível Então o que eu tô construindo aqui É uma Inovação É uma É uma Uma ideia minha Mansão Maromba foi uma ideia diferente Mansão Maromba de verão É uma ideia totalmente diferente Mas com O que eu aprendi na Mansão Maromba Um ano de Mansão Maromba Então mano A gente tem tudo pra dar certo Tudo pra Sabe Chegar lá na frente Falar mano Venci Então meu mundo hoje Atual Vai muito Além do shape Vamos buscar esses trinta pilas aí Por foto Quem sabe Tamo aí mano Maromba Trinta pila por foto Não sei Nenhum tem esse valor Quem sabe a gente daqui uns anos Seja o primeiro Tá E disso é uma cascata De pessoas que a gente ajuda Não precisa ficar falando aqui Vocês acompanham o canal direto Então A gente não pensa Só no mim A gente pensa no hype Pensa no dinheiro Pensa Todo mundo pensa Mas a gente tem uma série De cascata de pessoas Que tão vindo com a gente Que tão Sendo descobertos Pelo nosso canal Empresas Que estão Com a gente Que estão Evoluindo junto Com a gente Uma delas é a Growth Posso citar Os CEOs Os donos Têm a minha idade Conversam No mesmo patamar Que eu De ideia Tão junto Tão junto Que fez a Growth 50 dias em casa Eu tenho uma dívida Com eles E com vocês Principalmente Mas nisso A gente vai pagar Trouxe minha marmita Mas ó É algo maior É algo maior Mas vem algo maior Algo envolvendo Muita coisa Pra gente sair Ser maior Que a musculação E ajudar a musculação A ser divulgada E pra outros segmentos Game Então vamos pra cima Já deixa aquele like Já deixa aquele comentário E vamos embora E vamos embora Tchau.